Em Patinga, um rapaz foi morto a tiros no bairro Vila Celeste. De acordo com a polícia, a vítima estava sentada na calçada, próximo a um bar, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. É a dinâmica que a gente já conhece. É semelhante a alguns outros crimes, né? Agora é saber a autoria e a motivação desse outro homicídio, né, Gisele? Dois homicídios neste fim de semana, né, Nico? E até o momento a autoria e motivação também não foi esclarecida, também ainda é um mistério para a polícia. A vítima, o João Vitor da Paixão Ferraz, de 25 anos, estava sentado na calçada, quando dois homens em uma moto se aproximaram dele. Um deles efetuou disparos contra a vítima, que chegou a correr e tentou se esconder em um estabelecimento, mas ele foi atingido pelos disparos. O SAMU esteve no local, o Corpo de Bombeiros também, mas a vítima faleceu no local. E a questão, a mesma coisa, né, não se sabe quem são esses autores e nem a motivação deste crime. Ô Nico, em todos os três casos de homicídio que eu falei aqui hoje, tanto de Cachoeira Escura e esses dois de Ipatinga, ainda não foram identificados os autores dos crimes. E a gente sempre reforça aqui que qualquer movimentação estranha, suspeito, detalhes de roupa, da moto, o jeito que a pessoa anda, se expressa ao falar, se falou alguma coisa, pode ser repassado de forma anônima para a Polícia Militar pelo 190 ou no 181 no Disque Denúncia. O que a polícia quer saber é apenas quem é o suspeito destes crimes, né, quem são os suspeitos destes crimes, para poder ajudar nessas investigações. Mas não quer saber o nome de quem está ajudando, de certa forma, a polícia. Eu volto com você, Nico. É, tá falado aí, Gisele, 181 diz que denúncia, quem tiver informação, né, é contar com o apoio da comunidade, da sociedade ordeira, né, a respeito disso aí. É, é, Gisele, para você entender como é a vida do apresentador aqui, 36 minutos que nós estamos no ar e eu já contei de nove homicídios, dentre os quais você mencionou três. Vai vendo a minha vida aqui, dia de segunda-feira, como é que é. É, obrigado, viu, Gisele, por sua informação.